Aí rapaziada, os amigos vieram pra me salvar aí ó, de fato Rapaziada da me salva Precisar aí ó, vou tá deixando o arroba dos amigos Estofado quiser dar aquele levante, tá ligado mano? Sofá, cama, qualquer bagulho Só seguir a rapaziada aí Tamo junto, papá Hoje é na conta dele Escria aí O patrão aí ó A massa Olha, era uma vez um prato, filho de comida Vitrine motos aí ó Deixando forte Aí Bambam Que ele pique hein Natal chegou mais cedo pra nós hein Aniversário antecipado, ó o chefão aí ó Esquece ó Como que vamos, filho Favela venceu O desespero de vários Que ele pique Melhor gestão dos caras aí É É É É É Obrigado.